Olá pessoal, eu sou Aymar Almeida, sou responsável pela área de infraestrutura da Quineia e vim aqui hoje contar pra vocês sobre o nosso primeiro fundo de debêntures em CDI. O fundo é chamado Quineia Estratégia Infra e como alguns de vocês já acompanham, nós já temos aqui na casa um fundo indexado ao IPCA, o CADIF, o Quineia Infra, que já existe desde 2017 e investe em debêntures incentivadas, portanto tem a sua carteira indexada ao IPCA. Agora, a gente viu, dada a evolução do mercado de infraestrutura, a gente está vendo oportunidades de investir também em debêntures em CDI. Então foi por esse o principal motivo da criação desse novo fundo. E quais são as características desse novo fundo? A primeira delas é que é um fundo em CDI, que a gente já comentou. Segundo, é um fundo listado em Bolsa, fechado, listado em Bolsa. Portanto, o investidor que quer entrar e sair da cota, a liquidez do cliente, se dá na B3. Terceiro ponto, é um fundo que paga rendimentos mensais para os seus investidores. Então, todo mês o cliente vai receber um retorno na sua conta corrente, de oriunda dos rendimentos que as debêntures do fundo pagam ao fundo. E esse rendimento é isento de imposto de renda para a pessoa física. Não só rendimento, mas também um eventual ganho de capital, um lucro que o investidor tenha, se vender a cota na Bolsa, também é alíquota zero de imposto de renda. E por que isso? Porque a gente adotou a estrutura de um FIP IE para esse fundo. O que é um FIP IE? Fundo de investimento e participação. E por construção, um FIP IE pode ser tanto de ações ou de debêntures, ou até uma combinação dos dois. Existem fundos de ações no mercado. O nosso não. O nosso vai ser um fundo de debêntures, portanto um fundo de renda fixa, crédito privado. Relação risco-retorno. Risco, primeiro. Nós vamos procurar debêntures para esse fundo que tenham baixo risco de crédito. Muito em linha com os nossos outros mandatos de infraestrutura. Então, são debêntures de empresas líderes nos seus segmentos, que tenham excelência operacional no que fazem, que tenham possibilidade de nos dar garantias reais, como a gente tem feito também nos outros mandatos. E retorno, a gente está mirando a carteira, uma vez que ela esteja totalmente investida, esses 400 milhões que a gente captou agora, a gente deve encerrar o ano com cerca de 70% dele já investido. A gente está mirando, quando o fundo tiver cerca de 90% investido, um retorno entre 1% e 1,5% acima do CDI. Então, na média, 1,25% acima do CDI, já depois de pagas todas as despesas do fundo. E como o fundo é isento de imposto de renda, também isento de imposto de renda. Bom, sobre as informações mensais, a gente vai disponibilizar no nosso site, da mesma forma que a gente faz com os nossos outros fundos também, uma carta mensal sobre o que é a Estratégia Infra. Então, mensalmente, nossos clientes vão poder acompanhar o que a gente tem feito na gestão e o desempenho do fundo. Então, aproveitando, além da carta do gestor, nossos investidores podem nos seguir no nosso site para mais informações, nos seguir no YouTube para o nosso conteúdo e também nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade.